Resumo da novela, Quando Chama o Coração, de 22 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Florenci se senta ao lado de Nede, enquanto ele fica inconsciente na enfermaria. Enquanto isso, no salão, Lucas traz um chá para Elizabeth e conta que seu pai voltou para casa com sua mãe. Ele espera que Elizabeth saiba o quão feliz ele é por tê-la em sua vida. Ele tenta segurar a mão dela, mas Elizabeth, não querendo mostrar uma demonstração pública de afeto, retira a mão dela. Moli traz um pouco de sopa para Florenci comer, enquanto Carson e Faiti revisam o diagnóstico anterior de Nede. Carson se culpa pela condição de Nede, ele deveria ter enviado Nede à Union City para tratamento. Joseph passa por aqui, para pedir permissão a Florenci, para fazer uma vigília de oração por Nede. Joseph chega ao salão, para pedir a Elizabeth, que faça vigília na escola. Lucas se oferece como voluntário, para ir à escola com Joseph, mostrar-lhe os arredores, e aquecer o prédio. Quando eles chegam, Lucas pergunta sobre Joseph ser pastor. Joseph hesita um pouco em responder, pois acha que isso, pode mudar a perspectiva das pessoas sobre ele, visto que pastorear não é sua prioridade. Só então Jesse chega para ajudá-los a se preparar para a vigília. De volta ao salão, Nathan assina a papelada com Bill, para tornar oficial a adoção de Ali. Ele é grato pela ajuda e generosidade de Bill. Enquanto Nathan sai, ele convida Elizabeth para uma reunião que ele está tendo, para celebrar a adoção de Ali. Enquanto isso, Rosemaria encontra Clara para revisar os livros Razão da Loja de Vestidos. Clara está preocupada com Jesse, e com o destino do salão. Rosemaria garante que salvará seu emprego. Christopher e Henry chegam ao salão encharcados. Henry se oferece para pagar o jantar, mas Christopher diz a ele para não se preocupar. Henry passa por Rosemaria e Clara. Clara se pergunta se ele viu Jesse, assim como ele, se pergunta onde Rachel está. Ele pede que enviem a ela o seu melhor. Só então Lei chega, e Rosemaria se pergunta, o que ele pensa sobre o filho de Henry, porque ela não confia nele. Ela é uma atriz e reconhece uma atuação quando a vê. Elizabeth chega à enfermaria e descobre, que Carson e Fight tem que operar, pois parece que a vesícula biliar de Nede se rompeu. Florence fica perturbada e triste, porque a filha de Nede, Cathy, não consegue chegar lá para confortá-lo. Elizabeth fica com Florence, enquanto vai até a cabeceira de Nede e pede que ele melhore. Nede promete que vai ficar bem, e quando se recuperar quer saber, se Florence vai se casar com ele. Florence diz que sim. Mais tarde, Carson encontra Fight dormindo em uma cama na enfermaria, e a cobre com sua jaqueta enquanto ele sai, para tomar um pouco de ar. Ele vê Elizabeth e diz que eles fizeram o possível, mas não tem certeza se foi o suficiente para salvar Nede. Elizabeth diz a ele que eles estão muito felizes por tê-lo aqui em Op Valet. No mercantil, Elizabeth encontra Florence trabalhando freneticamente. Ela está sacando clientes, e ligando. Elizabeth se pergunta se conseguiu dormir. Elizabeth pergunta se Florence vai permitir que ela obtenha sua ajuda e conheça a pessoa perfeita. Momentos depois, Rosemaria está trabalhando no balcão do mercantil, e fazendo ligações. Henri repreende Christopher por estar atrasado para o café da manhã, dizendo que quando ele estiver aqui com Henri, ele deve chegar na hora. Lucas e Elizabeth notam e se perguntam por que Henri não mencionou seu filho antes. Lucas cita. Todo homem tem suas tristezas secretas, que o mundo não conhece. Elizabeth se pergunta se ele está tentando dizer algo a ela. Lucas nota que ela ainda não está pronta, para segurar sua mão em público. Ela o lembra que foi claro sobre ir devagar, e Lucas garante que fica feliz em esperar. Jesse chega ao café, para encontrar uma Clara muito ríspida. Enquanto vai buscar o café da manhã para ele, ela admite para Bill, que tem vontade de pedir a Jesse que volte para casa. Bill não acha que isso seja ruim, parece que ela pode estar pronta para perdoá-lo. Na prisão, Ali e Nathan revisam sua lista de convidados para a celebração da adoção. Ele percebe que Ali deixou Elizabeth. Ali não entende por que Elizabeth gosta de Lucas. Nathan rebate, por que Robert gosta de Anna. Ali não acha que seja a mesma coisa. Ele explica que Elizabeth está feliz, o que é o que eles desejam para as pessoas de quem gostam. Ali diz que Elizabeth não deve se preocupar com eles. Nathan insiste que ela o, faz e é por isso, que ele deveria adicioná-la de volta à lista de convidados. Na cabana de Canfield, Angela pede uma pausa de sua aula de braile para tocar piano. Mimi diz a Elizabeth, que Angela tem o dom de ser capaz de aprender a tocar algo novo apenas por ouvir uma vez. Elizabeth, ao ouvir a música, acha que pode ser uma boa ideia deixá-la sozinha por um tempo, para que eles apreciem a linda música. Na enfermaria, Fight diz a Carson para descansar um pouco. Florence chega e Fight, aconselha que ela faça o mesmo. Florence se recusa, porque gostaria de ficar com Nede. Fight lhes dá privacidade, enquanto Florence canta para Nede. No café, Elizabeth conta a Clara sobre o paradeiro de Jesse na outra noite. Ele estava ajudando Joseph com uma vigília de oração por Nede. Clara acha estranho, pois Jesse não é religioso, então ela considera dar uma olhada nele. Perto dali, Ali e Nathan discutem sua declaração para audiência de adoção. Ela pede a ele apenas, para declarar que ele nunca deixará. Nathan concorda que é exatamente o que ele dirá. Na torre de petróleo, Henri e Christopher entram para ajudar os homens a trabalhar. Henri enfatiza que é importante, que sua equipe entenda, que você conhece o trabalho, para que não tirem vantagem de você. Christopher fica surpreso ao pensar, que Henri trabalhou em um escritório o dia todo. Henri diz a Christopher, que ele pode voltar para Milton, mas Christopher não tem medo de um pouco de trabalho duro. Ele gostaria de ficar, e aprender. Henri sai enquanto Lucas pergunta a Christopher, se ele trabalhará com Henri. Christopher diz que ouviu, que havia muito dinheiro a ser ganho com petróleo. Lucas diz que não até agora aqui, mas espero que Henri possa mudar isso. Lucas pergunta se as acomodações de Christopher no salão são de seu agrado. Christopher diz que uma sala maior seria bom. À medida que Lucas sai, fica claro que Christopher está desapontado com a realidade, de que pode não estar ganhando tanto quanto esperava com o petróleo. Lei espera que Rosemarie termine no telefone no mercantil. Assim como ele pensa, que tem uma chance de conseguir uma palavra, ela deve conectar outra ligação. Ela pede a Lei, para ir doar sangue para Ned enquanto ele espera. Lei reserva um tempo para visitar Bill, e perguntar se alguém, entregou um relógio de bolso, aquele que Christopher roubou. Bill dá uma olhada, mas não o encontra nos achados e perdidos. Lei vê o uniforme de Monty de Bill e pergunta se ele pode experimentá-lo. Bill ganhou a jaqueta e está chateado, porque o escritório de Hamilton, pediu a ele para entregá-la. Depois que Lei ouve Bill desabafar, ele permite que ele experimente a jaqueta. Tudo o que Lê pode dizer é. Uau! Carson volta para a enfermaria, e rapidamente descobre que Ned precisa de outra operação. Molly conduz uma perturbada Florence para fora. Clara visita a cabana de Canfield, e dá uma olhada no balanço que Jesse construiu. Joseph a cumprimenta, e dá seus conselhos. Ela precisa convidar Jesse para voltar para casa. Ele explica que você não pode reunir um casamento enquanto está separado. Ele os incentiva a aproveitar o tempo juntos, e a falar sobre dinheiro mais tarde. Ele estará lá para ajudá-los a facilitar essa conversa, quando for a hora certa. De volta ao salão, Lucas pergunta se o relógio de bolso de lei apareceu. Já se passou uma semana desde que ele desapareceu. Lucas promete ficar de olho nisso. Lucas vai até o quarto de Christopher e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre o desaparecimento de um relógio de bolso. Christopher diz não, e sarcasticamente diz a Lucas, que vai ficar de olho nisso. Lucas avisa que Christopher estará na próxima diligência fora da cidade, se descobrir que está furtando na cidade. Na escola, Mimi encontra Joseph orando. Ela sente que Joseph deve pastorear em Op Valet. Joseph insiste que desistiu de pastorear na igreja anterior, pois ele tem outros planos. Mimi afirma que pastorear é sua vocação. Elizabeth espera do lado de fora da enfermaria por notícias sobre Ned, enquanto ela fez uma promessa a Florence depois de levá-la para casa para voltar e ficar de olho nele. Nathan passa e oferece a ela um cobertor para se aquecer. Elizabeth se pergunta como está indo a preparação para a adoção de Ali. Nathan admite que essa adoção é a melhor decisão que já tomou na vida. Ele questiona como Dylan, pode deixar sua própria filha, depois que sua mãe morreu. Elizabeth pergunta a Nathan. Você nunca perdeu alguém tão perto de seu coração que isso destrói? Nathan responde, ainda não lhe deseja a Elizabeth uma boa noite. Enquanto Elizabeth sai do mercantil, ela percebe Nathan escoltando um carro roubado para fora da cidade. É o carro que Christopher abandonou anteriormente. Ele vê que Elizabeth recebeu seu convite para a cerimônia de adoção pessoalmente de Ali. Nathan está feliz por ter Elizabeth se juntando a ele. Lucas se aproxima de Elizabeth com um presente para Nathan e Ali, pois ele sabe que ela estará presente na cerimônia. Elizabeth não quer que Lucas tenha nenhuma tristeza secreta. Ela deseja que ele compartilhe todas as suas alegrias e tristezas privada e publicamente. Para isso, ela pede a Lucas, que a acompanhe até sua casa. Ele pega a mão dela, e eles começam a andar. Jesse chega com flores nas mãos e fica chocado ao encontrar Clara mostrando a Rachel, como encurtar a saia. Rachel pede licença e Clara, diz a Jesse que ela pode usar a saia, como quiser. Os dois se separam com raiva e Jesse, joga as flores no chão do lado de fora da loja. Christopher os pega e os entrega a Rachel. Ele conta a ela a boa notícia, de que vai ficar na cidade, para trabalhar com o pai. Ele fica brevemente distraído, quando vê Nathan com o carro roubado. Ele se desculpa, mas espera que eles continuem se encontrando. Christopher vai ao escritório de Henry e encontra Icão. Icão claramente tinha algo para administrar a Henry, mas ao invés disso decide deixar para lá, e leva Christopher para treiná-lo. Na enfermaria, Ned acorda com uma bela vista, Florença. Ned se pergunta se ele pediu a Florença em casamento, quando ele estava com febre alta. Florença está nervosa, porque sua proposta foi causada pela febre. Ela logo fica feliz ao saber pelo sorriso no rosto de Ned, que ele está aliviado por não ter sonhado com a boa notícia, de que ela aceitou sua proposta. No tribunal, ali, Nathan e Bila guardam os convidados. Nathan está surpreso que ninguém tenha chegado. Só então Elizabeth entra com flores, e o presente de Lucas. Ali rapidamente agarra as mãos de Nathan e Elizabeth, e se aproxima de Bill dizendo, que eles podem começar já que todos estão aqui. Ali está claramente animada por ficar entre Nathan e Elizabeth. No entanto, Bill, Nathan e Elizabeth estão claramente preocupados com a escolha de Ali de convidar apenas Elizabeth. Obrigado. 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 Obrigado.